Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo nesse momento. Ontem, dia 19 de dezembro de 2019, se você estiver vendo o meu vídeo mais aí na frente, tá? Então, ontem, dia 19, numa quinta-feira, eu fui hackeada no meu Instagram. Eu estava com o meu Instagram com 30 mil inscritos, 30 mil seguidores, né? Acostumada de falar inscrito aqui no canal. Então, o meu Instagram estava bem engajado, já estava com bastante engajamento com o pessoal. Os meus seguidores estavam comentando, muitas curtidas dos meus posts. Lá no Instagram, eu posto bastante dicas, bastante sugestões, vídeos de passo a passo. Os meus vídeos, novidades no meu canal, o meu dia-a-dia. Eu posto foto da minha netinha, a Pieta, da minha filha, a Rafaela, do meu dia-a-dia, enfim. Início de passo a passo, qual é a novidade que vai ter no canal, enfim. O meu Instagram estava super bacana, super engajado. E ontem, infelizmente, eu fui hackeada, tá? Então, eu queria avisar, fui hackeada por um hackeador da Turquia, né? Pra você ter ideia. Então, eu queria avisar aqui, quem é minha seguidora lá no Bydeb Colombo, por favor, não saia desse Instagram. Deixa de seguir, porque se alguém mandar alguma mensagem pra você em meu nome, não sou eu, tá? Eu fui hackeada. Então, se você me segue lá no meu Instagram, Bydeb Colombo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o que era o meu antigo e o que agora eu fiz um novo. Vou começar do zero, tá? Que é arroba Bydeb Colombo Oficial. Esse é o meu novo Instagram. Então, se você puder me seguir lá, me prestigiar e me dar uma força, me ajudar, porque eu vou começar do zero, tudo de novo. Não vou desistir. Tô triste, sim. Tô desanimada, sim. Mas eu vou continuar, porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto de compartilhar os meus conhecimentos. Eu gosto de ajudar vocês, entendeu? Então, é um prazer pra mim estar postando todos os dias. Eu posto 4, 5 vezes no dia no Instagram. Eu coloco vídeos no YouTube 3 vezes por semana, terças, quintas e sábado. Então, quer dizer, eu me dedico 100% da minha vida aqui no canal e no meu Instagram, no meu grupo do Facebook. Eu também tenho um grupo no Facebook. Enfim, eu tenho várias redes sociais. E, infelizmente, o Instagram foi hackeado, tá? Ontem, dia 19 de dezembro de 2019, eu perdi tudo e vou começar do zero. Então, eu vim aqui avisar, porque se alguém falar alguma coisa em meu nome por esse Instagram, por favor, não sou eu, tá? Se te pedirem alguma coisa, pra você fazer alguma coisa, não faça. Bloqueia, deixa de seguir, tá? E comece a seguir o meu novo Instagram, que é debcolombooficial, tá bom, minha amiga? Esse vídeo aqui é um extra, tá? Hoje não é dia de postar, mas eu estou postando ele aqui pra avisar vocês sobre esse caso, sobre esse hackeamento no meu Instagram, tá bom? Então, é isso. Conto com a ajuda de todos vocês. Vou ficar muito feliz. E bola pra frente, né? Vamos seguir. Desanimar jamais, tá bom? Um beijo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!